Alô galera do YouTube, estamos aqui hoje com mais uma dica de turismo. Vou mostrar para vocês a Catedral Metropolitana de Vitória. Vem comigo! Localizada na Cidade Alta, a Catedral Metropolitana de Vitória foi erguida quase no mesmo local da primitiva matriz Igreja Nossa Senhora da Vitória e começou a ser erguida em 1920 em estilo neogótico, estilo adotado pela Igreja Católica e suas construções religiosas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto